Música Música Vem, 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 vem! Aí, pelo que eu sou do Rio? Aí, eu sou carioca, parceiro do Rio de Janeiro Vou pro cemitério pra fazer fistai com coldeiro Aí, parceiro, eu vou apresentar, desenrolo com ele Quando eu faço o teu lugar Aí, essa retention criança Essa é a que é a ruiva Quando passa o chapeuzinho aí o Lobo não que ruiva Aí, eu faço um filhote, eu to almano MC Chamó e deixe o meu recado Aí, olha só, tu não se mete MC Chamó ou me estuda, pique em 4, 9, 7 Aí, vai tranquilão e não se mete Tomei aqui uma cerveja, sabe a goela do Anglest Aí, isso aí, essa aqui é a verdade Vim pra cá do lado, só portando o Rio Card Aí, sentimento que é fêmero Camila, mas acho que é batalha, eu não te ataco pelo gênero É isso aí, é sensinismo MC Chamó, eu não quero saber nem de feminismo, nem de ceticismo Nem de machismo, eu não quero o Rio pra minha vida Sou de Campo Grande, mano, sou da Margarida Chamó, eu ia até em Sepetiba Aí, isso aí, eu vou mais foda Hoje eu tenho a propela aqui no mercado com o meu carro de compra Aí, é improvisado Crime, é só, meu mano, é um chamão pro teu recado É isso aí, com flow, com sabotagem Esqueceu, mano, eu fiz e copa essa mensagem Aí, a energia eônica Mas eu sou um chamão que teve uma ideia com a tela parabólica Acabo contigo e você chora MC Chamó, freestyle e revigora Tudo sai na hora Um vinho no volante É nesse instante Eu represento a minha vida Tipo um chamão estudante É isso aí Eu sou concreto Eu vim pra rua, tá doendo O pescoço foi esse papo reto Aí, e tudo isso eu trago Independente do meu parceiro Não me desconfio que eu sou mágo Vem que vem galera, é tipo assim, ó É tipo assim Vai, vai Hoje eu tô a casa cair A base vai entrar, meu mano Então fala só Eu sei que vai fazer a hora Você sabe que aqui eu chego e acabo o seu carro Aí se liga, mano Não dá pra tudo, nem pra tua quadrilha Você vai me jogar logo Eu vou tudo, nem pra tua tia Cô, quando fica jona Você tá ligado? Eu faço a rima que é boa Você vem aqui à toa Porque só é louca Meu mano tá ligado, meu mano é moral Vai pra lá Porque você vem com esse papo Tem nada pra contestar Tua rima chata Você se enrolou no beat Eu faço a rima Pego o Mike, o Daniel Você tá xerica Aí se liga Você tá me encarando Olha pra mim com o fonte Que descula chava Meu mano é sério Meu mano não é cara Você tá ligado? Que eu chego até de olho Pensado de olho Ah Meu papo é de direito Você sabe assim Eu vou banhar o meu mano E causa o luto Eu não fico Porque você sabe que é Se eu é dividido A rua vai chegar na bolada Na levada E acaba com a sua vida Ah E o beat acabou Junto também Você tá ligado Que você foi pior E aí, batalha do real Chegou a hora da verdade É o seguinte Quem achou Que foi o meu irmão Chamando Faz barulho Quem acredita que foi o MC Rui Pra fazer barulho E aí, batalha do real E aí, batalha do real